Olá! Bom, hoje, amigos, quero falar um pouco, quero mostrar um pouco de como ensinar um cavalo a ceter a nuca. Durante essa semana teve alguns comentários, algumas visitas no meu canal do YouTube, e um amigo pediu para mostrar como que ensina um cavalo a ceter a nuca. E eu vou aproveitar nesse vídeo também, mostrar um pouco sobre flexionamento de costela. E, bom, vamos lá. Vamos começar, então, com o flexionamento de nuca. Eu já estou com a minha égua aquecida, e é importante, todo o trabalho que você for fazer, é você aquecer o seu animal primeiro, para depois começar a pedir o flexionamento. Então, vamos lá. Bom, eu começo sempre flexionando a nuca dos meus cavalos parados. Para que serve o flexionamento de nuca? Por que é importante o flexionamento de nuca? O flexionamento de nuca é importante para que você consiga reunir o seu cavalo para executar qualquer manobra que você for fazer. Isso vai facilitar na execução dessas manobras. E, além de ajudar a facilitar no movimento do seu cavalo. Todo o cavalo, eu começo, todos os meus pontos, eu começo dessa forma. Eu encosto a mão na... Encosto na rédeca, encosto a mão na boca, encosto a minha perna, pressiono a batata da minha perna, dou uma leve pressão, Seguro, 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 e soco. Então, eu encosto, ela cede, eu soco. Mais uma vez. Veja que eu não puxo, eu só encosto, encosto a minha perna, a batata da minha perna, pressiono nas costelas, Ela cedeu, solta. Mais uma vez. Eu encosto a mão na boca, e solto, alivio as rédeas e alivio as pernas. Novamente, encosto a boca, encosto a perna, ela cedeu, alivia a rédea e alivia a perna. Esse, isso é o início de ceder a nuca. É claro que logo de começo, não vai ceder com essa facilidade, que essa égua já é uma égua que já é treinada, que já está acostumada, ela já sabe ceder a nuca. Mas nos portos, o trabalho é o mesmo. Você vai encostar, segurar encostado, apertar a batata da sua perna, e solta. Tira a pressão. Alivia a pressão da perna, alivia a pressão da rédea. Feito isso, um pouco que ela ceder, um pouco que você perceber que ela já está cedendo, já dá para começar a fazer o exercício no passo. No passo não vai ser diferente. Eu vou sair com o meu cavalo, com a rédea solta, vou fazer um círculo. E agora eu comecei a empurrar ela contra a invocadora, eu não vou puxar. Eu vou encostar, eu vou parar a minha mão aqui no meio, que ela cedeu e eu solto. De novo. Vou encostar. Cedeu, solta. Alivia a pressão. Tira a pressão da rédea e tira a pressão da perna. De novo. Envolta a rédea, envolta a perna. Cedeu. Alivia a pressão. De novo. E é um exercício que você vai ter que estar repetindo o tempo todo. Alivia a pressão da rédea, alivia a pressão da perna. E os animais que estavam ali na frente, estavam ali na repetição. Então, você vai repetindo o movimento, vai repetindo o exercício, eles vão aprendendo. e isso vai fazendo com que essa região, a musculatura do pescoço deles também, vai emolecendo, vai pressionando, eles vão ficando cada vez mais flexíveis, cada vez mais tranquilos, mais modinhos, cada vez mais na sua mão. Encosto, alivia a perna, alivia a rédea. Ok? Bom, meu cavalo já está cedendo a nuca para mim parado, já está cedendo a nuca para mim no passo, e agora vou por um pouquinho mais de dificuldade, que vai ser, vou ceder a nuca no trote. Então, eu vou pedir o trote para ela. E aí, o movimento. Trote. Vou empurrando ela para frente. Vou empurrando ela para frente. Não puxa. Empurrando ela para frente. Ela começou a sair solta. Encosto. Encosto na boca dela. Encosto na perna. Cedeu. Solta. De novo. Acosto. Solta. Bora. Eu vou repetindo esse exercício. Acosto. Deu. Solta. Acosto. Deu. Solta. Eu não fico segurando o tempo todo do começo. Eu preciso segurar um, dois, três passos e já adivinho para ela. Eu não fico segurando. Ficar segurando, tem um pouco ela vai começar a ficar dura. Ela vai começar a encostar muito na minha mão. Encostar muito em boca da minha mão. Não é isso que eu quero. Eu quero que ela seja leve. Que ela venha leve na minha mão. Ok? Bom. Então, toda vez que ela cede a nuca, que ela faz isso aqui, esse movimento, ela faz um arqueamento de costela. A costela dela acontece fazendo isso aqui. Da ponta do focinho até a garufa. Isso é o que vai facilitar para um spin, para um holdback, para um esbarro. Se ele não estiver posicionado, não vai conseguir executar a manobra. Ok? Bom, essa foi a parte do treinamento de se nascer a nuca. Basicamente é isso. Não tem muito segredo. Precisa de um pouco de paciência, um pouco de persistência, um pouco de técnica que vocês vão conseguir. Ok? Bom, agora eu vou fazer um pouco de flexionamento, de arqueamento de costela no círculo. Porque se fala de amolecer de lado, ou ceder o focinho de lado, para arquear a costela. E é um exercício que vai amolecer, vai fazer ela dobrar o meio, vai amolecer, vai colocar o focinho para dentro, a garufa para dentro. Agora, ao invés dela fazer esse, estar nessa forma, nesse movimento, ela vai estar assim, vai arquear para o lado, que você vai estar indo, caminhando, que você vai executar a manobra. Como que eu começo? A mesma coisa, só que vem do puxar, encostar para frente, agora vai ser de lado, a lateral. Eu vou puxar a focinha dela, encostar minha perna de dentro, aliviar a pressão de fora, e vou caminhar um círculo. Minha perna de dentro, minha espora, está só encostada, fazendo ela arquear. Ok? Ela está caminhando, e eu vou, com o meu corpo, dando um movimento, incentivando o movimento para frente. Estou empurrando ela para frente. Eu estou encostado aqui, mas minha rédea está solta, ela está leve, ela está arqueada. Estou empurrando ela para frente, o movimento, e ela está totalmente arqueada. Olha, olha a minha rédea, o tanto que ela está solta, eu não estou puxando o focinho dela, ela está arqueada. Soltou um pouquinho, volto, soltou um pouquinho, volto. e esse é o flexionamento lateral, e o arqueamento de costela. Um exercício importante, legal, bacana para começar esse trabalho, você encosta, puxa, segura, 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 solta a rédea para fora, parou, solta, para encostar de novo, para encostar de novo, segura, não é para tirar a garota, é para ela parar, para ela parar, e parou, solta, para encostar de novo, para encostar de novo, está achando que é para ela movimentar, não quero movimentar a garota, eu não quero que ela pense que ela vai espinar, não quero movimento espino, então ensinamos o fim agora para ela, dificuldade aqui, não tem problema, costa, acerteu, solta, um pouco do outro lado, encosta, esse lado melhor, do outro lado ela tem um pouco de dificuldade, veja que esse lado ela ficou parada, do outro lado não, esse lado ela está melhor, começa dessa forma, e solta, encosta, acendeu, solta, é assim que eu flexiono meus potros, lateral, flexionamento lateral, é assim que eu trabalho com meus potros, encosto, enquanto ela, bem melhor, parada, muito bom, mais uma vez, encosto, eu não quero que ela fique rodando, não quero que ela fique andando, então é o flexionamento de nuca, o flexionamento, para arqueamento de costela, o flexionamento, de costela, e o flexionamento lateral, de nuca também, tá, então, flexionou a nuca por frente, flexionou lateral, arqueamento de costela, e flexionamento de costela, esses são os exercícios básicos, que eu começo, nos meus potros, a partir do momento, que eu já estou montando, que eles já estão andando, já estão soltos, já estão tranquilos, andando a passo, trotando, galopando solto, bem tranquilo, próximo passo, eu começo, ensinar esses exercícios, ok? Bom, por hoje é só, espero que tenha ajudado, dúvidas, sugestão, quer ver algum vídeo, sobre algum tema, alguma coisa relacionada à rédea, deixa uma mensagem no meu canal, se inscreva aí, entra na minha página do Facebook também, e estamos aí, qualquer coisa, entre em contato com a gente, e o que a gente puder, para estar fazendo, esclarecendo as dúvidas, estamos aí para isso mesmo, ok? Valeu, obrigado, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.